Senhor Jesus Grande são as tuas obras Infinitas maravilhas Tua presença é bem-vinda Entre nós Vamos lá, bem forte E eu tobro os meus joelhos Pra buscar a tua paz O Senhor inclina os olhos para mim Não dá Pra ficar nenhum segundo sem tua luz Não consigo viver sem meu Jesus Ele é muito precioso para mim Vamos lá Não dá Pra ficar nenhum segundo sem amor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao fim Vem me socar Vamos lá, bem forte agora Vem me socar, Senhor Com o coração das mãos Renova Renova meu coração E me leva E me leva E me leva E me leva De todo meu coração E eu te cantar em loucores Até cedo Até cedo Voltar Não dá Pra ficar nenhum segundo sem tua luz Não consigo mais viver sem meu Senhor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao fim E eu te cantar em loucores Tanto, Senhor Eu tô Tanto, Senhor Tanto, eu tô Tanto, eu tô Tanto, eu tô Tanto, eu tô E adorarei, Senhor, de todo o meu coração, eu te cantarei louvores, até Jesus voltar. Amém, pessoal. Graças a Deus. Pegue essa carta que nós escrevemos.